Olha só, estamos aqui no distrito de Mirangaba, em Nuguaçu, no Grande Arraiá do Babassu E ao meu lado escreveu esse lindo maravilhoso como sempre, disseu, sempre presente em minha vida Então disseu, mais uma vez você aqui, né, fazendo alegria da sua população em geral E hoje nada mais, nada menos que esse famoso, esse lindíssimo, o Davidson Rai Novais Que maravilha trazer esse homem lindo aqui com esse povo maravilhoso Com certeza, é um prazer imenso mais uma vez estar utilizando aí do Augusto Urgente Para levar informação ao nosso público da região, né, principalmente do município de Mirangaba E hoje aqui não poderia ficar de fora desse festejo tradicional aqui do nosso distrito, Nuguaçu O Arraiá do Babassu é uma tradição que a gente precisa trabalhar para manter ela E hoje nada mais, nada menos que esse grande artista que está chegando aqui na nossa região Vem fazer um grande show e o nosso Davidson aqui vai aqui, por favor, prazer imenso aqui Aqui recebê-lo aqui no nosso distrito, espero que você possa fazer um grande show, hein, é isso, patrão? Verdade, o DC vai me dar uma oportunidade, eu vou pegar pela primeira vez Esse lindo, maravilhoso, o Davidson Rai Novais E eu vou encostar nele, viu, que agora aqui eu vou escolher com preferência por idade, né Velhinho pra cá e o novinho aqui Então, Deus, que maravilha você aqui presente no Nuguaçu Nesse Arraiá maravilhoso, com certeza A mulherada, assim como eu, estamos aqui ansiosos pra curtir seu show Um prazer enorme estar aqui pela primeira vez Primeira de muitos, com certeza Tá passando parte desse evento maravilhoso, o Babassu, né É, aqui no Nuguaçu Muita felicidade, demais, demais Tô adiante de alegria estar aqui Vai ser um showzão A galera nos aguarde aí que vai ser pipoca Voltar de novo, vai votar com as outras que eu voto, né Errei o sobrenome, mas não errei o homem Davidson Ferraz É, o Davidson Ferraz aqui presente no Nuguaçu E com certeza vai estar esse grande show Vamos pra cima, vamos por tudo Pro prefeito, tamo junto e seu Primeira-dama aqui também presente Agora olhando bem, se você é bem novinho, né, lindinho Vem cá, você é casado, enrolado ou solteiro? Sou casado, sou casado O homem bom tem que ser casado É verdade, como é bom você, né Então, te parabenizar mais uma vez E nós vamos estar ansiosos aí Esperando esse grande show Vamos pra cima, vamos com tudo Simbora Logo, logo a gente vai fazer um show de volta aqui também Então dê um show aqui pra nós da TV Augusto, gente O que é que tem aí no seu repertório Pra esse público maravilhoso? Simbora mais ou menos assim, ó É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado Esse é show, viu, uau E já cantou aqui pegar o outro povo, né, maravilhoso A primeira-dama que já morre de ciúmes de mim Então, venha cá, minha linda Você, como sempre, né Eu atrás de você e você atrás de mim Tudo isso é ciúmes? Não, que jamais Eu conheço o marido que eu tenho Ai, mas não conhece quem tá atrás dele Mas eu garanto Formiga sabe o pau que rói É verdade Eu sei que é tanto ruim Mas não posso, olha só Nosso diretor, né Lindo, maravilhoso aqui Um homem que cuida da cultura aqui da cidade de Mirangaba Mais uma vez, queremos me parabenizar Por você estar realizando esses grandes shows aqui na região de Mirangaba Muito obrigado, Luiz Augusto, gente É uma satisfação ter vocês aqui, né Nossa festa, né Começando as nossas tradicionais festejos juninos Com o Arraiá do Babassu aqui no distrito do Nuguaçu E logo, logo a nossa festa lá em Mirangaba Vocês também presentes, viu Nosso Arraiá lá da tradição em Mirangaba 23, 24 e 25 Com excelentes atrações É verdade, olha só E esse homem lindo aqui É solteiro, casado e rolado Velho aqui que veio Olha só Tudo bom, lindinho? Tudo Aí você veio de onde? Mirangaba Aí você é de Mirangaba, né Então que maravilha Que parabenizar vocês aqui da equipe Nosso querido Tisseu Por realizar esse show maravilhoso É, a equipe sempre trabalha em conjunto Todo mundo É sempre um sucesso Todos os eventos E a cara você faz parte da administração? Qual é o seu cargo? Eu sou um servidor público Ah, então como é que faz pra você me servir? Ave Maria A equipe tá à sua disposição Que maravilha, viu Sumiro, pega esse último aqui Pra nacionalizar Esse grandão Olha o tamanho desse homem Você é a segurança, lindinho? Não Você trabalha na administração? Eu trabalho na prefeitura E atualmente eu tô administrando Uma pasta de infraestrutura do município Ah, então você vai precisar da infraestrutura do município Peca, tem como fazer uma infraestrutura em mim? Infraestrutura em você não, quem não precisa Mas, através da administração do prefeito de seu Estamos aí fazendo um belo trabalho na infraestrutura do município Né? Belíssimas obras Quadra poliesportiva Praça Enfim Estamos trabalhando em todas as áreas Muito bem, como é seu nome, lindinho? Meu nome é Neto Neto? Isso, Neto Miranda Eita, Netão você viu Uau Luzia Luzia Vidal A vereadora representante aqui Nesse comunidade maravilhosa Então, Luzia Você aqui sempre presente Nos grandes eventos, né? Queremos lhe parabenizar E você Deixa uma mensagem aí Pra esse público maravilhoso Que está aqui na Praça do Uguaçu Pra curtir esse grande show Boa noite Pra mim é um prazer Hoje estar aqui Nessa festa maravilhosa Agradecer o prefeito de seu E agradecer também Toda a equipe dele E aonde nós estamos aqui Hoje comemorando Né? Essa festa Que é uma festa tradicional E uma festa que A população sempre Todo ano espera Então Essas são as minhas palavras Obrigada a todos Essa é a nossa querida Luzia Vidal Algumas imagens de Augusto Silva Luísa também Para a TV Augusto Gente Eu te digo amor Eu te digo amor Eu te digo amor Eu te digo amor Daqueles que matam A sua dor e a sua parte Tudo meu é esse amor Ou nós a gente não esperte Mas você não merece Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E eu estou tão só Vamos lá! Fui rico de amor